Oi turminha, tudo bem com vocês? Hoje a professora Laís veio aqui para falar de um assunto muito legal, brinquedos e brincadeiras. Nós já sabemos que nos dias atuais nós podemos encontrar uma infinidade de brinquedos nas lojas, brinquedos eletrônicos que falam sozinhos, que andam sozinhos, brinquedos de encaixe, brinquedos coloridos para brincar sozinho, para brincar junto e muitos outros. Mas será que foi sempre assim turminha? Não né? Alguns anos atrás as crianças precisavam construir os seus próprios brinquedos e criar as suas brincadeiras. Mas não pensem que essas crianças não se divertiam, elas se divertiam muito brincando de soltar pipa, brincando de pular corda, brincando com pés de lata, bolinha de gude, pega-pega e muitas outras brincadeiras. Com o passar dos anos os brinquedos foram se modernizando, surgiram as bonecas de pano, os brinquedos de madeira, depois os brinquedos de plástico, até chegar nesses brinquedos modernos que nós temos hoje em dia. Mas hoje eu vim aqui ensinar a vocês como fazer um brinquedo bem legal, usando materiais simples, reciclados e com esse brinquedo dá para se divertir bastante nesses dias. Vamos lá? Nós vamos precisar de dois potinhos de iogurte. Então depois que tomar o iogurte, vocês vão higienizar, né? Lavar esses potinhos e reservar. Vamos precisar também de dois palitinhos de fósforo, barbante e tesoura. Para começar, vocês vão pedir para um adulto fazer um furinho em cada um dos potinhos, como nesse aqui. Vão pegar o barbante e vão cortar um pedaço, assim. Então, vocês vão pegar esse barbante, passar pelo furo do potinho e amarrar a pontinha do barbante ao palitinho de fósforo. Bem apertadinho, para não sair. Pode dar mais de um nó, para ficar bem firme. Prontinho. Agora, eu vou pegar a outra ponta do barbante e passar pelo furinho do outro potinho. Passamos aqui o barbante. Eu vou pegar o meu outro palitinho e fazer a mesma coisa. Dá dois nozinhos bem firmes. Um, dois. Apertou. Prontinho. Muito fácil. Você tem agora um telefone sem fio. É só chamar alguém para brincar. Enquanto uma pessoa fala, a voz vai percorrer o barbante e vai chegar no outro potinho da pessoa que vai estar escutando. Legal demais, né, turminha? Assim como o telefone sem fio, existem muitos brinquedos que dá para fazer com material reciclado. Como o meu boquê, um vai e vem e muitos outros. Eu espero que vocês se divirtam brincando de telefone sem fio. Vocês podem conferir as instruções para fazer o telefone sem fio também nas páginas 26 e 27 do livro Bernoulli. Beijos! Até a próxima, turminha!